Chama o motorzinho, esse é o lançado Dançar a noite inteira aqui é bem melhor No carro de som vai anunciando Que logo mais da noite vai ter um forró Pra chegar mais cedo eu vou na portaria Pra dar uma em dança eu vou me divertir A galera tá chegando, tá lotando tudo O forró é bom e eu não vou sair daqui Ai que vontade de dançar um pozinho Dançar agarradinho, ficar bem coladinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um pozinho Ai que vontade de dançar um pozinho Dançar agarradinho, ficar bem coladinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um pozinho O motorzinho dos teclados Chama a vibração Ai que vontade de dançar um pozinho Dançar agarradinho, ficar bem coladinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um pozinho Ai que vontade de dançar um pozinho Dançar agarradinho, ficar bem coladinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um pozinho Já tô louca pra sair de casa Dançar a noite inteira aqui é bem melhor No carro de som vai anunciando Que logo mais da noite vai ter um forró Vou chegar mais cedo, eu vou na portaria Vou pra do meu ingresso, eu vou me divertir A galera tá chegando, tá lotando tudo O forró é bom e eu não vou sair daqui Ai, que vontade de dançar um pozinho Dançar agarradinho, ficar bem coladinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um pozinho Ai, que vontade de dançar um pozinho Dançar agarradinho, ficar bem coladinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um pozinho Não me julgue apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração Vai! Motãozinho dos teclados E eu, Carlinhos Peck Esse é o balançado Não me julgue Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração E não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Meu amor Minha paixão Não fique com ciúme Se eu quiser sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração Esse é o balançado Alô, galera de Imperatriz Do Maranhão Alô, meu Maranhão Tamo chegando Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúme Se eu quiser sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu branquinha O meu coração Apenas com a sua imaginação 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 Ela disse Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela me mata Ela me mata Só porque falei com a Iraci Ela puxou o facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com a Iraci Ela puxou o facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse Que se eu trair Ela me mata Ela disse Que se eu trair Ela me mata Tô namorando Uma mulher psicopata Tô namorando Uma mulher psicopata Ela disse Que se eu trair Ela me mata Ela disse Que se eu trair Toca DJ, motozinho dos teclados e eu, Carlinhos, pera aqui Motozinho dos teclados e eu, Carlinhos, pera aqui Toca DJ Não dá mais pra viver assim, sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas que o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir, ainda me torna o amor pensando em ti Ardendo em desejos, querendo teu corpo em mim Uou, 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 te quero mais Uou, você foi demais Uou, uou, você foi demais Vem que vem Vamos lá galera do Rio Grande do Norte Alô Paraíba Você é motozinho dos teclados ao vivo E eu, Carlinhos, pera aqui Motozinho dos teclados e eu, Carlinhos, pera aqui Esse é o balançado Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra você como é que faz pra dançar no mês de maio Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra você como é que faz pra dançar no mês de maio Eu vou pegando e derrubando e vou comendo logo Só na beiradinha Vem que vem, meu irmão Esse é o balançado Motozinho dos teclados Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra você como é que faz pra dançar no mês de maio Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra você como é que faz pra dançar no mês de maio Eu vou pegando e derrubando e vou comendo logo Só na beiradinha Só na beiradinha, novinha Esse é o balançado Motozinho dos teclados E eu, Carlinhos Beck Fique bem Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e os dois herdeiros Vai! Motozinho dos teclados E eu, Carlinhos Beck Esse é o balançado Grana confere aí Já tinha um confere aí São tantas cabeças de gado As contas eu já perdi As terras estão sobrando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina Mas está faltando Mas está faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e os dois herdeiros Alô meu parceiro Finesberg Aí a Cailândia Galera de Cailândia Um grande abraço Alô meu baranhão Grana confere aí Já tinha um confere aí São tantas cabeças de gado As contas eu já perdi As terras estão sobrando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina Mas está faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e os dois herdeiros Motozinho dos teclados E eu, Carlinhos Bec Toca DJ Toca DJ Motozinho dos teclados E eu, Carlinhos Bec Esse é o balançado Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a Iracy Ela puxou o facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com a Iracy Ela puxou o facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem artigo satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem artigo satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Alô meu Ceará Galera do Ceará Um grande abraço Motorzinho dos teclados E eu, Carlinhos Beck Toca DJ Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a Iracy Ela puxou o facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com a Iracy Ela puxou o facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair Toca DJ Motozinho dos teclados E eu, Carlinhos, peraqui Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Vou fazer com meu amor e você com seu Meu amor, levante os quatro Eu vou entrar com a madeira Eu vou entrar com a madeira Vou entrar com a madeira Meu amor, levante os quatro Eu vou entrar com a madeira Eu vou entrar com a madeira Vou entrar com a madeira Você que tá de amarelo Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Quem tá de azul Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Quem tá de boné Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Você que tá sentado, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Esse é o balançado Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Vou fazer com meu amor e fazer com seu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Vou fazer com meu amor e você com seu Meu amor, levante os quatro que eu vou entrar com a madeira Eu vou entrar com a madeira, vou entrar com a madeira Meu amor, levante os quatro que eu vou entrar com a madeira Eu vou entrar com a madeira, vou entrar com a madeira Você que tá me olhando, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Você que tá de preto, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Quem tá de boné vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Você que tá a te ver vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Falou você, se é botãozinho dos treclados Ao vivo! E eu, Carlinhos Peck Botãozinho dos teclados Esse é o balançado Mexendo as cadeiras pra frente e pra trás Quero ver, mexer, quero mais Mexendo as cadeiras pra frente e pra trás Quero ver, mexer, quero mais Mexe, mexe, vai lá comigo Vem, vem, vem Requebrando sem parar Vai, vai, vai A música tá tocando, a mina bailando Vem quebrando Vou mostrar como é que se faz E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E eu querendo bailar Bailando, enamorando Contigo namorar Namorando, requebrando Os beijos que tu me dá As mãos acariciando As pernas não viverás Os beijos que tu me dá E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo Arriba, arriba, muchacho Ai, 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 ai Botãozinho dos teclados E eu Carlinhos Beck Na mistura que deu certo Mexendo as cadeiras pra frente e pra trás Quero ver, mexer, quero mais Mexendo as cadeiras pra frente e pra trás Quero ver, mexer, quero mais Mexe, mexe, baila comigo Vem, vem, vem Vem quebrando sem parar Vai, vai, vai Botãozinho tá tocando, alvina Bailando, vem, vem, quebrando Vou mostrar como é que se faz E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E eu querendo E eu querendo bailar Bailando, enamorando Bailando, enamorando Contigo, namorar Namorando, requebrando Os beijos que tu me dá As mãos acariciando As pernas não viverás Os beijos que tu me dá E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo E deixa agarradinho na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa pega Tem jeito, tem gozo A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música